Concoador me ensinou tudo que eu sei, passo que entenda que Hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei Seu olhar me esconde que eu sei bem que você me quer, mas eu já sei qual é Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas e quando volta do rolé Vai fingir que tanto faz, deita na minha cama e espera outro dia Concoador me ensinou tudo que eu sei, passo que entenda que Hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei Seu olhar me esconde que eu sei bem que você me quer, mas eu já sei qual é Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas e quando volta do rolé Vai fingir que tanto faz, deita na minha cama e espera outro dia Concoador me ensinou tudo que eu sei, passo que entenda que Hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei